Música Cerca de 4 mil pessoas foram liberadas do trabalho do Polo Petroquímico nesta quinta-feira em função de uma evaporação em um dos tanques da Braskem aqui no complexo do Polo Petroquímico. O temporal que atingiu o triunfo no final da tarde de quarta-feira provocou um incidente na Braskem no Polo Petroquímico localizado no município. O mau tempo deslocou uma espuma especial que isolava parte da cobertura de um tanque de armazenagem de nafta, matéria-prima líquida utilizada pela indústria petroquímica que também havia se deslocado no dia 22 de fevereiro em decorrência das fortes chuvas. O incidente liberou forte cheiro na área que foi imediatamente isolada. A logística de reposição da espuma no tanque de nafta está ocorrendo continuamente para evitar qualquer vazamento do produto ao meio ambiente. A empresa está monitorando a área do incidente para evitar que a espuma volte a se deslocar, bem como realizando monitoramentos ambientais e ocupacionais. A empresa prosseguirá a retirada da matéria-prima do tanque para iniciar o reparo. A operação envolve o deslocamento de 14 mil toneladas de nafta para outro tanque e deverá ser concluída em três dias. As demais empresas do Polo permanecem com suas atividades.